Música Fala galerinha ligado no canal, visão reviews, beleza? Espero que sim, eu sou o Johnny Castro e pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês um review, um unboxing desse carinha aqui ó, esse daqui é um headset da Fear, modelo FR215, um headset gamer eu estou aqui pra falar um pouquinho desse cara aqui pra vocês Bom, antes de começar o vídeo eu gostaria de mandar um abraço aí, um salve pro meu amigo Gabriel que está sempre presente nos vídeos aí, beleza? Gabriel, tamo junto irmão Voltando pra falar do fone aqui que é o foco desse vídeo, eu já tenho um, quem acompanha o canal sabe há bastante tempo eu tenho esse fone, eu já comprei ele na época usado, paguei super barato e meu, surpreendente, quero falar pra vocês o seguinte, é o motivo de eu ter comprado outro, tá? Esse aqui tá funcionando, já tem um vídeo dele aí no canal ensinando como que remove os LEDs porque eu vou falar também de um dos pontos negativos desse fone Eu vou começar falando da parte boa do fone, tá bom? Pra vocês Na parte boa, começando é o que? Cabo, ele é um cabo bom, não é aquele cabo fino Ele tem aqui um controlador ó, que tem o controle do volume dos microfones pra mutar ele, certo? E pra aumentar e diminuir o volume O cabo dele é comprido, tem dois metros de cabo Ou seja, bastante cabo Qualidade do cabo é boa E aqui ó, é USB, ou seja, economiza muito Pra quem não tem aquelas entradas P2 no computador Esse daqui é excelente Tem aqui microfone, tá? Não é a melhor captação do mundo Porém, já é o suficiente pra você usar em chamadas de vídeo Pra você usar em jogos e tudo mais Ele é compatível, segundo a fabricante, com videogames também Tem até aqui ó Para PC, PX3, PX4 Não sei o que significa, deve ser Pra videogame, né? Só não sei dizer pra vocês se ele é compatível com Xbox Mas eu sei que com Playstation ele é Bom, vamos lá Voltando a falar do fone Super confortável na cabeça Ele tem um formato ergonômico Tem ajustes aqui ó, do lado Você pode subir e baixá-lo Eu gosto de falar uma coisa pra vocês pessoal É referente a preço Muitas pessoas falam Ah, esse fone é ruim É ruim Pessoal, não existe produtos ruins O que existe são produtos com qualidade assim Preço Certo? O preço que você paga é a qualidade que você vai receber É lógico que existem produtos que são Como posso dizer pra vocês Que competem entre um produto e outro Então assim, por exemplo Tem a GoPro De um lado que é a pioneira com câmeras de ação Que eu acho super top Muito boa mesmo Porém do outro lado tem a SJK SJK, como algumas pessoas falam Meu, excelente também pelo preço Ou seja, se você paga Numa GoPro Hero 5 É... Vamos supor Eu não sei quanto tá hoje em dia Mas vamos supor Mil reais E a SJ7 1000 É... Custa metade Você entendeu? Mil reais SJ5 É equivalente a ela Que é a SJ7 Você paga 500 Paga metade Do valor Da... Da... No caso da GoPro Então assim... Esse headset Você não espera Por exemplo Comparar a qualidade dele com o da Ryzer Por exemplo Ryzer, Ryzer, Ryzer Assim os tops de linha Vai Não por assim dizer Pra ninguém ficar tirando o sarro do jeito que eu vou falar Mas você pega um fone Um headset top de linha E quer comparar esse headset com aquele Pelo preço Que você paga Às vezes 5 6 vezes mais barato Não é Não é assim que funciona Você entendeu? Então assim Se você compra um headset pensando Não Eu quero super qualidade Fuja Vá pra outro lado Gaste aí seu dinheiro Gaste 300 200 300 reais Num headset Porque eu tô falando aqui De um headset Na casa Abaixo de 100 reais Tá bom? Qualidade Pra esse tipo De preço Tá excelente Certo? Ele tem suas limitações Como todo É... Produto De baixo custo Porém Pra mim Atende muito bem As minhas necessidades Eu não vejo necessidade De ter outro headset Porque esse daqui Já faz o trabalho dele E eu vou mostrar pra vocês Aqui agora Deixa eu tirar Como que ele vem na embalagem Porque há alguns headsets Falsos Que imitam esse daqui Pra vocês terem uma ideia Ó Tá aqui o headset Aqui do lado tem a marca dele Fear É o mesmo headset Se vocês olharem Com a diferença Que aqui eu coloquei uma espuma No microfone Pra tirar um pouco Ruídos externos E esse daqui Vem Vem assim Tá vendo Esse daqui Eu vou tirar também Os LEDs dele Esse é na cor azul Aquele que eu tenho É verde E assim pessoal Ótimo Excelente Para o preço dele Tá? Não tenho o que reclamar Lógico Se eu tivesse Condição financeira Ou Coragem financeira De comprar um headset Muito mais caro Se eu achar Um dia que vier Necessidade de comprar Um mais caro Obviamente eu vou comprar Mas enquanto Esse daqui De baixo custo Tá atendendo As minhas necessidades Tranquilamente Eu tô Tranquilaço Tô super satisfeito Tô muito contente com ele Tá bom? Pessoal Esse daqui é o headset Mais uma vez Da Fear Ó agora Referente a preço Vou falar preço Para vocês Coisa que eu não Costumo fazer Aqui nos vídeos Mas eu vou falar Vamos agora Aqui Colocar Os pingos Nos is Esse headset Esse daqui Eu paguei Trinta reais Na época Quando eu comprei Comprei usado Veio na caixa Tudo Mas já era usado Tem algumas marcas De uso Notórias Mas tá funcionando Até hoje Faz mais ou menos Uns dois anos Que eu tenho Trincado aqui Já Tá vendo? Tanto cair no chão Abriu uma trinca aqui Do outro lado também Porém Tá funcionando Dez Tá funcionando Perfeitamente Esse daqui Eu paguei Cinquenta reais Acreditam? Foi aí No mercado livre Eu tava andando Lá Navegando De repente Pá Encontrei O Fear Perguntei pro vendedor Original Original É da Fear mesmo? É da Fear Então Fui lá Comprei Ó Cinquenta reais Ele tá na casa Você encontra Por sessenta e cinco Setenta Setenta e cinco Tive a sorte De encontrar Por Por menos Que isso Cinquenta reais Achei Uma super compra Comparada aos produtos Hoje em dia Que tão subindo Demais Em relação Aumento do dólar Tá contribuindo Pra que os produtos Aumentem muito 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 Consideravelmente Então assim Já comprei Já comprei Pra deixar De reserva Caso aquele ali Vem estragar Eu já tenho Um reserva Porque eu gostei Muito dessa marca Tá bom? Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Comprei no mercado livre E tá Pra quem quiser Dar uma procurada Lá Só procurar Modelo Fear FR 215 Eu acho Excelente Pelo custo Benefício Que ele entrega Tá bom? Esse foi o vídeo De hoje Agradeço De coração Pra você Que ficou comigo Até aqui Até agora E é nóis Valeu!